E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês galera, jogo de sobrevivência, aquele nome que o Tubarão ainda não gravou, galera Vou pegar esse final de semana aí, prometo pra vocês que eu vou gravar, tá galera? É porque tá todo em Xing Ling aí, beleza galera? Mas nós vamos com tudo aí galera, porque hoje nós vamos invadir a base dos inimigos aí Vamos ver se a gente consegue alguma coisa de interessante, tá galera? Vamos invadir essa base aqui do Killer, então brota o like, tá galera? Brota o like, porque nós vamos com tudo pra cima dela, tá galera? Vamos botar aqui, cara, esse mapa global aqui galera, você tem que fazer esse rádio azul aqui pra poder jogar o PVP lá, galera, tá galera? Vamos entrar aqui na nossa base aqui, rapidão, vamos botar uma entrada aqui, moleque! Galera, esse jogo aqui, se vier com idioma português, vai bombar! E se postar ele na Play Store lá, a cobra vai fumar, mas galera, vai ser um dos melhores jogos de sobrevivência aí Vamos ver aqui galera, vamos ver aqui, eu tenho umas dicas top pra vocês aí, mas infelizmente eu não consegui... Não consegui ainda pegar a... o evento, tá galera? Ainda não cheguei no evento aqui, mas vamos que vamos, tá galera? Aqui tem as paradas aqui, nós não colocamos nada pra craftar aqui, tá galera? Nada mesmo, só aqui, aqui tem as paradas top galera, ó! Show de bola, beleza! Pega aí a abóbora, e aqui tem o que galera? Aqui tem o que pra gente aqui, ó! Tem essa parada aí, beleza, show de bola! Vamos ver se aparece aqui a parada de... Vamos ver se aparece aqui a parada de vida dela, não! Quanto que dá de vida? Vamos ver se aparece aqui, ó! Não, não aparece igual a Last Day, tá galera? Não aparece, mas vamos lá! Cadê a mochila? Vamos equipar aqui com a mochila! Show de bola! Joga pra cá, joga pra cá, joga pra cá... A gente precisa fazer machadinho, tá galera? Vamos fazer machadinho aqui... Cadê a armadeira, galera? Cadê a armadeira? A gente precisa de madeira! Aqui é a armadeira aqui, tá galera? Vamos fazer uma machadinha aqui, e depois a gente pega e bota as paradas ali pra upar ali... E depois a gente vai invadir lá, tá galera? Vamos ver aqui na parada aqui... Beleza! Vamos fazer aqui uma... Uma machadinha aqui... Vou fazer outra machadinha, tá galera? Duas... Vamos fazer quatro! Quatro machadinhas? Tá bom, galera! Quatro machadinhas aqui tá top! Vamos ver na mochila aqui, ó galera! Toma um boladão na mochila! Vamos jogar essa comida pra cá! Essa comida aqui, ó galera! Vamos jogar aqui, ó! Nessa parada aqui! Vamos jogar a arma pra cá! Show de bola! Toma um boladão! Tem que fazer roupa, tá galera? Mas não vou fazer roupa agora não, tá? Agora não vou fazer roupa não! Vou guardar essa comida aqui, ó! Vamos guardar essa comida aqui! Vamos guardar pedras, parada ali! Ah! A gente precisa de... De coisas pra poder fazer ali, né galera? Vamos ver se a gente... Já consegue botar pra fazer as paradas aqui! Aqui não dá pra fazer nada, né galera? Aqui não dá pra fazer nada! Aqui é uma parada de cachorro aqui, que eu não sei o que é! Isso aqui é a parada do mel, tá? A gente não tem essa parada ali pra fazer o mel! Beleza! Vamos lá aqui, ó! Aqui, ó! Tem a parada aqui! Nós conseguimos 20 aqui dessa madeira aqui! Vamos jogar aqui, ó! Show de bola! Beleza! Nós não fizemos a outra não, né galera? Vamos ver aqui se a gente fez a outra aqui, ó! Não fizemos a outra aqui! Aqui também não tem nada, beleza! Tem que jogar pra lá por causa da porta, né? A gente tem que tirar dali! Vamos lá! Vamos lá que a gente vai pegar ali pra jogar... Vamos ver aqui, galera! Vamos ver o que dá pra fazer aqui! Mas... Pedra não dá, né galera? Pedra não dá! Tem aquela parada ali, a gente faz aqueles... É, depois a gente faz porque a gente vai ver se vai precisar, tá? Porque de repente a gente não gasta essa pedra aqui, ó! Tá? Então vamos jogar pra lá! Vamos jogar essa tábua pra lá! Beleza! Joga essa pedra pra ali! Beleza! Ficou bonito aqui, ó! 19, pá! Vamos lá, galera! Vamos lá! Vamos invadir a base lá! Vamos ver se tem coisa boa pra gente lá! Que quanto mais itens a gente pegar, melhor, né galera! É, moleque! Vamos lá! Galera, deixa no comentário quem tá jogando esse jogo aqui! Que esse jogo tá fenomenal! Tá fera mesmo! E vamos lá, galera! Vamos lá! Eu senti que eu tava morrendo ali, galera! O que que eu fiz? Eu peguei e deixei morrer, tá galera? Peguei e deixei morrer! Beleza! Vamos botar aqui! Vamos gastar 24 aqui! Tem uns caixotinhos ali! Agora não sei se a gente vai conseguir quebrar as paradas lá! Valeu, galera! Porque parada de caveira não tem, né galera? Deixa eu ver aqui a nossa... Isso! Tá no nível... Tá no máximo ali! Tá no full! Beleza! Ó, galera! Galera, o link tá aí na descrição, tá galera? Do jogo tenta baixar lá, tá? Tá o link do site e vocês tentam baixar! E outra coisa! Quem quiser participar do nosso grupo aí do Facebook aí, ó! É só partir aí que o link tá aí embaixo também do grupo, tá? Corre lá pra fazer parte do nosso grupo! O nosso grupo tá crescendo a cada dia, tá galera? Eu esqueci de divulgar e... Deu uma paradinha da galera chegar junto lá no grupo! Mas vamos lá, galera! Que demora, malandro! Chegamos aqui! Ó, vamos sentir como é que funciona a parada aqui, ó! Tem uma caminhonetezinha aqui! Largadinha! Vamos ver se tem item aqui nessa caminhonete, né? Que eu não costumo ter, né? Não costumo ter, mas vamos ver se tem, ó! Tem nada! Não falei? Eu vou ser aí! É a mesma coisa, cara! É a mesma coisa! Olha só a base do camarada aí! Boladaça, mano! Boladaça! Será que a gente quebra com... Vamos precisar daquele... Que é isso aqui? Ah... Isso aqui é pra chamar os camaradas, né, galera? Isso aqui é pra chamar os camaradas! Vambora! Vamos passando por aqui! Vamos ver se a gente consegue coisa boa aqui! Essa daqui a gente destrói! O que a gente é insanidade? É carne de pescoço, né, galera? Vamos ver aqui, ó! Vamos ver aqui! Beleza! Show! Rapaz, deixa no comentário quem já invadiu essas casas aqui, galera! Deixa no comentário aí quem já invadiu essas casas aqui! Eu vou invadir uma aqui! Vai ser a invasão, tá? Ih, rapaz, tem várias paradinhas aqui, ó, galera! Vamos ver se tem... Ô, o que é isso aqui? Vou ler aqui! Vou ler pra vocês aqui! Vou ler, vou ler! Ih, é de comer, hein, galera! É de comer! Aqui deve ser um... Frangolina! Que boladão! Vamos ver se outro aqui, ó! Opa! Mais cinco, galera! Que bonito, hein! Tá bonito demais! E aqui? Vamos ver! Vamos ver aqui, ó! Opa! Paninho! Papai! Vamos pegando tudo aqui, ó! Aqui tem um... Ih, rapaz! Água! Água é top, hein! Água é top! A gente precisava de água, né? A gente tem que fazer os coletores... Mel! Mel pro papai! Vamos ver se tem mel! Ih, tem só a paradinha da flor, né? Só a paradinha da flor! Vamos pegando aqui, né, galera! Opa! Ó, a abóbora ali, ó! Show! Dá pra gente pegar e jogar aqui, ó, galera! Ó! Vamos jogar aqui, ó! Beleza! Tá bonito! Tá insano! Vamos ver aqui! Esse aqui tem mais... Tem mais cinco, galera! Tem mais cinco! Show! Vamos lá! Vamos lá! Toma bonito agora pra invadir qualquer lugar, galera! Toma bonito pra invadir qualquer lugar agora! Vamos ver se a gente consegue quebrar aqui, galera! Vamos ver se a gente consegue quebrar aqui! Não quebra? Não quebra? Ih, galera! Não tá quebrando, não? Tá zoado? Será? Vamos ver aqui! Aqui requer uma paradinha aqui que pediu, viu? Olha lá! Requer uma parada! Nesse aqui... Esse aqui... O buraco é mais embaixo, né, galera? Não dá! Não dá pra quebrar! Esse aqui... Esse aqui não quebra! Tá vendo, galera? Pô, sacanagem! Sacanagem! Pensei que ia dar pra quebrar! Aí, ele correu ali! Que parada é aquela ali? Olha lá! Tá vendo ali, ó? Tem uma paradinha ali... Ah! Agora eu consegui, ó, galera! Bagulho tá zoado, hein! Bagulho tá zoado! Quebramos aí! Ah! Pensei que não ia clarear aqui pra gente, né? Uh! Moleque! Aí sim, galera! Aí sim! Beleza! Show! Caraca, malandro! Tem até cachotinha ali, galera! Tem até cachotinha ali, beleza! Ele tá abrindo ainda? Travou aqui, ó, galera! Bugou! Bugou! Vamos jogar pra cá! Beleza! Show! Ó! Bugou, hein, galera! Bugou! Ah, saiu! Saiu porque eu dei um porradão aqui, tá, galera? Saiu porque eu dei um porradão aqui... Aqui o quê? Aqui não tem baú, tá, galera? Aqui não tem baú... Vamos ver aqui, galera! Vamos ver aqui! Beleza! Tô conseguindo agora! Agora tá indo, galera! Agora tá indo! Show! Beleza! Quebrou! Quebrou! Pode ver que a gente para... Tá tudo com lagzinho, galera! Tá tudo com lag! Será que o Big One vai vir? Será que o Big One vai vir? Haha! Não tem essa parada aqui de Big One, não, mano! Não tem essa parada aqui de Big One, não! Beleza! Show! Galera! Toma... Ih, moleque! Essa parada aqui é o Mel, galera! Será que é o Mel? Show! Show de bola! Beleza! Vamos ver aqui, ó! Vamos ver aqui, ó! Beleza! Show! Quebra, tuba! Quebra! Isso! Garoto! Violento! Boladão! Rapaz! Tamo quebrando tudo ali, hein, galera! Tamo quebrando... Rapaz! Que base é essa? Toda complicada, mané! Ah, moleque! Tem várias paradas aqui, ó! Não dá pra pegar! Não dá pra pegar! Depois vamos ter que fazer duas reviagens aqui, tá, galera? Oh, moleque! Tá bonita essa base aqui! Não dá pra pegar nada, cara! Não dá pra pegar nada mais! Vamos ver o que que tem aqui, galera! O que que tem aqui? Aqui tem aquela pedra! Tem uma pedra! Aqui tem um baúzão aqui, boladão! Esses muros aqui até... Fio de alumínio e coisa, galera! Vamos ver aqui, ó! Isso! Pelo menos vamos conseguir abrir todas as paredes, né? Pega aí! Show! Vambora, filho! Tá meio bugado, tá, galera? Tá meio bugado! Ó! Ó! Não tá indo, ó! Bora, filhote! Será que quebrou o machado? Quebrou o machado, tá, galera? Quebrou o machado aí! Então, por isso que eu não tô conseguindo mais abrir! Vamos ver o que a gente consegue pegar aqui! Pega aí, ó! Vamos ver se tem tábua! Se tiver madeira aqui, a gente consegue fazer, né, galera? A gente consegue fazer! Aqui é tábua, não tem jeito! Tábua, não tem jeito! Preciso de madeira! Aqui tem pedra! Vamos pegar essa pedra aqui! Se de repente tiver madeira pra cá, a gente vai e pega ali, né, galera? Vamos ver aqui! Show! Show de bola! Não tem! Infelizmente não tem, tá, galera? Infelizmente não tem! Madeira aqui pra gente! E vamos que vamos, galera! Vamos que vamos que... Ficou bonito aqui pra gente! Tem um baúzinho que pegou aqui, tá, galera? Pegou um baúzinho aqui, que isso aqui não dá pra quebrar! Não tem jeito! Não sei nem se fica outro machadinho que dá pra pegar, tá, galera? Vamos ver aqui, ó! Aqui não tem nada, não tem nada, não tem jeito! Não tem jeito, tá, galera? Galera, o vídeo de hoje vai ser essa parada aí! Vamos ver aqui uma parada aqui, galera! Vamos comer uma... Essa abóborazinha aqui, ó! Vamos ver quanto ela enche aí! É razoável, né, galera? Razoável! Beleza, razoável! Vamos pegar mais uma parada aqui! Que a gente precisa levar pra lá, tá? Tira aí, beleza! Show! Já quebramos a parada toda ali! Depois eu vou na outra base, tá, galera? Amanhã eu trago um vídeo aí invadindo outra base! Pra gente ver como é que ficou maneira a parada lá! Se ficou boa, se não ficou! E vamos lá! Vamos pegando as paradinhas ali, ó! Show! Tubarão ficou meio lerda aqui na parada aqui! Aqui não tem nada! É aqui, ó, galera! Vamos pegar essas fitas aqui! Rapaz! Topzera, hein! Top demais! Tá maneiro! Galera, eu vou encerrar o vídeo aqui! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí! Valeu! Tamo junto! Abração! Foi! E das baton! E... 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 E...